Pega 4K e joga na mala Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala Não aguento, então pega suas coisas e rala Sua bunda é muito grande, deixa em minha marca Joga o diamante no Rolex É todo mundo suave? Bala, de festim Começar meu round Demorou, Socrates, é pra te matar eu vim falando de filosofia Mas você não consegue porque você nunca leu o mundo de Sofia Vim acabar com você, então agora pode pá Socrates morreu tomando cico, tá? E seu próprio veneno é cisco, tá? Amigão, entendeu? Agora que eu vim fazendo meu verso Agora, mano, não vou nos bestsellers Mas você não consegue, então agora, mano, vou te bater Você gosta de batalha de fora, então Aris, tô até lês Te bati do jeito que eu quero, eu espero Fazendo o verso assim é com muito esmero Batendo em você na improvisação E sei que você atrai no corre do dinheiro Só atrás do Platão Aê Não é atrás do Platão, não Você é meu fã, não Mas agora, vagabundo, você não anda de van É porque eu não tava lendo o mundo de Sofia Eu tava culpando, lendo o mundo de Amelie Poulan Você tá entendendo, mano? Na moral, você faria? Você quer falar de Aristóteles? Mas acho que é você que precisa entrar na academia? É certo? Na moral, eu tô te falar Mas de qualquer forma, mano, você vai apanhar Você falou de cisco, mas agora, mano, eu não arrisco Você é gordinho, mas na batalha pra mim vai ser só um petisco Isso que eu te falo, na moral Tô esperando até agora o meu prato final Muito barulhos para esse round A ordem de rimas, quem gostou da rima do moto faz muito barulho Quem gostou das rimas do Sócrates faz muito barulho Aê, Sócrates 1x0, certo? Eu falei que eu queria o prato principal Na moral, tá na encolha Mas meu prato principal é pizza de 10 É barato e eu fico de boa Isso que eu te falo, mano, não se ilude Enquanto esse cara só come no gran fino Ou então no iFood Ou, você tá entendendo, mas agora nessa track Enquanto a gente se alimenta de marmita Você tá lá aposentando o outback Ou não Na moral, essa é a track Você queria fumar uma ponta, mas era de outro back Na moral, essa é a track Sua rima é fake Então não é ponta de lança É sim fim de back Você tá se achando demais Agora eu revide Casse outro Nick Tava fumando a ponta do Ice Bag Do Titanic Amigão Você quer falar, então busque Vi fazendo a rima, então Agora eu tô aqui Pra te bater do jeito que eu quero Não é gran fino Pode acender e puxa o conhecimento É o que eu quero Espero Amigo, já que você acende Fazendo um verso bom Agora aqui você não entende Por isso, meu mano Você é sequela Fala de outback Eu vim quebrar as suas costelas Do jeito que eu acro Fazendo uma rima eu vi É medita e gojeta O rap é o fone de Terceiro 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 E aí, bota, começa Sua grande se termina Aí, três vezes de cara Demorou Que que é batalha boa Grito o quê Sangue Três, dois versos Demorou Três vezes, dois versos Mas Você fala de pizza de dez Parecendo os governantes Dessa cidade Que pede pizza de dez Desigualdade Amigo Entendeu? Na moral Igual nosso nível de freestyle Eu sei que eu sou melhor Isso aqui é desigual É desigual Mas eu vim pra quebrar toda a barreira Sabe que também, mano Eu não sou um granfino Você quer ser o iceberg do Titanic Você se fudeu Porque você quer afundar uma barca Mas eu só ando de submarino Submarino A rima é cumprida Submarino em busca de Atlantis Só decorada perdida E aí Você fala de granfino Agora sem cinismo Vai andar pela cidade Pelas quebradas Vai ser seu gran turismo Você precisa de um mapa Mas agora a mano sabe Que também você tá fudido Ele falou que eu tô me achando demais Mas pelo caso Você tá caminhando nessas estradas Então é você que tá perdido Não é questão de tá perdido Não é improvisação Se suas decoradas é um mapa Eu conheço igual a palma da minha mão E agora rima Agora não te salva na sua alma Igual a palma da minha mão Hoje você vai a sete palmas Nossa Eu vou a sete palmas E se você quer falar Mas eu não apanho Você quer ser cigana Mas esse cara não me engano Entendeu? Na moral Essa intriga Arranco o dinheiro de você Com a palma na minha cara E você só canta mentira Muito barulho pra batalha família Aê Proline de rima certo Quem gostou das rimas do Mota Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Sócrates Muito barulho Aê Mostra a próxima fase família